Fala minha galera boa do Brasil, estamos por aqui na Arena São Francisco para trazer conteúdo, trazer informação, deixo vocês sabendo de tudo o que está acontecendo aqui na grande Arena São Francisco e mais uma etapa do campeonato Beto Viportal que o Cauzeiro fez ali deu um coração com o nome de Deus, fé Galera, estamos na Arena São Francisco aqui como vocês estão vendo são agora 16 horas da tarde de sábado nós temos aí em torno de 5 a 6 rodinhas para finalizar a classificação geral de todas as categorias já tivemos disputa aí da categoria Derby ontem hoje já tivemos disputa da Copa Derby FSF quem ganhou foi o Thiago Desapir e já temos também a disputa da Copa Profissional os cavalos filhos do Apolinho, filhos do Garanhão aqui da Arena São Francisco onde o vaqueiro Celso Júnior, juntando a Ciroca Apolo foi campeão então nós já estamos vivendo aí a classificação já estamos vivendo aí a classificação das categorias que estão finalizando aí categoria Amador, categoria Master Feminino e Aspirante finalizando aí a classificação para a gente logo mais a mais tarde ter a disputa aí da categoria Amador a boiada está lá em cima depois eu vou mostrar essa boiada bem de pertinho para vocês para vocês virem a boiada e nós estamos por aqui vamos dar uma voltinha aqui para mostrar para vocês essas informações para vocês vou dar uma voltinha também lá no local trazer essas informações para vocês para deixar vocês sabendo de tudo aí o oferecimento aí de Casa do Estudante galera, Casa do Estudante fica localizado na cidade de Anta aqui no estado da Bahia, tá? com uma grande variedade um grande abraço para o meu patrão Jaquinha o bom do Brasil o melhor fumo do Brasil é fumo do Chico calou Chico Alfredo Chico o fumo do Chico aí é o fumo diretamente que era piraca da terra do comendador Celso Vitório para todo o Brasil aí nas melhores estados o fumo do Chico é localizado no Rio Grande do Norte na Paraíba, no Pernambuco agora dominou Piauí e no Maranhão você encontra o fumo do Chico galera, essa área aqui é a área do leilhão, tá? a área que está acontecendo o leilhão agora vai acontecer o leilhão aí grande slot vai ser leilhoada aqui na Arena São Francisco você que não é inscrito no canal chama do like, ativa o sininho que nós vamos por aqui vamos descer aqui embaixo agora para nós ver como é que está galera, no final da pista tem dois camarotes grandes, né? eu estava em um dos camarotes já desci dos camarotes estou nessa parte de baixo aqui essa área aqui de baixo tem um acesso a dois banheiros e tem acesso ao segundo camarote do lado esquerdo do lado direito da pista no final aqui é um mercadinho tem um mercadinho devido ao parque ser longe da cidade tem um mercadinho aqui sortido de tudo para quem precisa de alguma coisa aqui não precisa ir na cidade, né? aqui tem de tudo que vocês precisam vamos aqui na frente para mostrar para vocês galera já estamos vivendo aí restando aí em torno de quatro a cinco rodízios para finalizar a classificação geral para acho que entre lá para as dez horas da noite deve estar começando já aí a disputa da categoria amador após a categoria amador disputa da categoria amador vem disputa feminina disputa aspirante e disputa profissional já aconteceu a disputa derby a disputa da categoria Copa derby, né? e a disputa profissional os filhos do Apolinho também aqui na Arena PFF na Arena FSS já aconteceu essas disputas nós vamos por aqui mostrando um pouco para vocês de como está aqui a Arena São Francisco em Cabaceiro do Paragasul em mais uma etapa do campeonato Beto Ripotal ele vai dar um grande abraço aí para o meu amigo Tony da Picanha alô Tony da Picanha mano do Brasil alô seu citão restaurante Picanha de Ouro em João Pessoa na capital para a Ibana está prezando em alguma coisa de selaria ali selaria Silva está aqui no estacionamento aqui é o lado do esquentador você prezado em alguma coisa é só vir aqui você encontra o que você precisar galera vamos no curral que eu vou mostrar para vocês eu li lá vou ter um ângulo melhor vou mostrar para vocês aquela boiada preta que está lá separada prontinha já para acontecer aí as disputas finais vamos lá comigo lá no curral do outro lado vamos lá galera eu estou aqui do outro lado do parque aqui em cima da cerca da cerca o pessoal que estão ali resta aí quatro rodinhos de quatro a cinco rodinhos para sinalizar a classificação geral de todas as categorias para a gente ter a disputa da categoria amador eu acho que lá com as nove horas da noite vai estar começando a categoria amador hoje tem a disputa da categoria amador galera eu vou mostrar para vocês ali a quantidade de boi que tem ali no coxo lá em cima eu não vou lá não que é um pouco distante mas eu vou mostrar para vocês a quantidade de boiada preta que está separada no coxo lá em cima vou mostrar para vocês para vocês terem uma noção vou puxar o zoom aqui para mostrar para vocês para vocês terem uma noção tem uma boiadinha preta separada comendo lá em cima nos coxos muito boi aqui galera boi aqui não enfada não os homens tem boi dá um zoom aqui para mostrar para vocês para vocês terem uma noção tem um bocado ali comendo ali é um loto separado é uma boiada de um peso diferente lá em cima tem outro loto que eu vou mostrar para vocês outro loto de boi boiada diferente eu acho que deve ter uns 30 boi em cada loto desse aí 25 a 30 boi é porque tem outros aí embaixo que eu não consigo mostrar para vocês mas é isso aí galera informação para vocês quatro rodinhas aí restando para finalizar de quatro a cinco rodinhas para finalizar a classificação geral a partir das classificações geral finalizar nós começamos aí a disputa com a categoria amador espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo das nossas informações para deixar vocês informados aí de como está o andamento aqui da grande raqueada da Arena São Francisco mais uma etapa do campeonato BetVip Portal tchau 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 tchau